E aí galerinha, beleza? Trazer uma dica bacana pra vocês aí que de repente aconteceu isso aí com o seu carro, ó O carro começou a tremer, acendo a luz de injeção, né? No caso aqui é um Fox E essa luz aí é PC no painel, né? Aqui no caso eu já fiz o serviço, já troquei a peça aqui que tinha que ser Vou mostrar pra vocês o que é Então pessoal, é isso aqui, ó Eu consegui matar a charada já de cara, né? Isso pode acontecer com todos os carros, né? A maioria dos carros, ó A culpada aqui, ó Bombina de ignição, né? Pra você saber quando o teste mais prático, mais rápido de você saber que é a bombina Faz isso aqui, ó O carro tá ligado lá, tremendo Você vai tirando o cabo, se o carro começar a morrer, você volta o cabo Você vai tirando o outro, se o carro começar a morrer, você torna a voltar o cabo Se você tirar e o carro não mudar nada Continuar tremendo, do jeito que tá lá E a falha lá no painel Primeiro, como é mais barato, você troca os cabos Se você matar a charada, vai ser os cabos No caso aqui, a gente passou o scan e descobriu que era a bombina Então, ó aí, ó Troquei a bombina Aí eu resolvi fazer esse pequeno vídeo aí Pra de repente, sigo pra vocês aí Que acontecer aí Isso pode acontecer com qualquer carro Beleza? Abraço, pessoal Obrigado